Sabe, Paulo Poli? Quem vos fala? Fábio Grácia Gabriel, Drago É, pessoal, chegou a sexta-feira e finalmente Né, e esse programinha aqui é pra gente falar do que chegou durante a semana aqui na loja Obviamente, o nome desse programa é... Tá Na Loja! É isso aí, galera, já gostaria de abrir esse programa aqui Dando uma notícia muito especial Nós aqui da Liga Extraordinária das Lojas de Quadrinhos Conseguimos uma parada muito bacana, uma promoção bem legal Um regalo muito interessante aí pra vocês Que é o seguinte, em parceria com a editora Devir A gente vai conseguir trazer uma parada muito louca aí Que é o quarto volume do Criminosos do Sexo Com um bookplate autografado, certo? E já tá aí pré-venda no nosso site Não só o quarto volume Mas também a gente vai trazer um pack completo Certo? Pra quem não leu a história E é uma história muito bacana Ele vai conter aqui o volume 1, o 2, o 3 e o volume 4 que tá pra chegar aí Lembrando que o 4 compila 3 edições Se quando fosse, dá 1 a 6 Exatamente Cara, isso daqui é praticamente metade da história E o volume 4 é a outra metade É a outra metade Certo? Porque ele compila tudo aqui E vai vir com o bookplate autografado, certo? Pelo... É, já tá vendendo no site Então corre lá, fique esperto Certo? Vai ser autografado pelo Match Fraction E pelo Chips e Dars Que cada um só tem 3 prêmios Ais, né? Só, né? Só Então, acho bom correr aí pra pegar Porque vai ser bem bacana Gostaria de agradecer aí O Paulo e todo o pessoal da Devir Que sempre apoiou as lojas de quadrinhos E tem feito algumas ações interessantes aí Com os lojistas, né? Essa promoção tá rolando aqui na Comic Boom Tá rolando também na Comics E também na Loja Monstra Dá pra comprar por lá No site das 3 lojas E de algumas outras que Estão espalhadas aí pelo Brasil Certo? Mas é isso aí, galera Não se esqueçam também De dar uma olhada na nossa aba de pré-vendas Que tudo que tá chegando lá de pré-vendas A gente tá colocando lá Eu vou colocar o link aí na descrição Pra vocês Certo? E vamos começar por onde? Ah, não tem os mangás Só tem 3 aqui Não foram tantos essa semana, né? Vamos lá, então Vai, fala você esse daqui Que você já tá com a toca certa? É, né? Um dia perfeito para casar A história secreta de Konurra Light novel Hell's Paradise 3 E o Black Clover Número 20 Então esses aí foram os mangazinhos da semana Vamos falar agora de coleções? Fala esse daqui Fala esse aqui Fala esse aqui Vamos lá, ó Chegou aqui pela coleção desse books do Batman Asa Noturna Ano 1 Esse aí tá saindo bem Tá saindo bem Esse aqui é o número 55 da coleção Beleza? A espada selvagem de Kona Número 49 O retorno das damas de ferro Olha só Ela já era ao meio Ela era ao meio Snoop 1986 E esse aqui, obviamente Tá saindo do canal Já garantiu dele É isso aí E... Bom, chegou um monte de coisa legal também Falando em coleção Acho que a gente deve falar disso daqui É, já foi, né, cara? É, já vamos lá É, a gente conseguiu trazer aqui, ó Conseguimos contar com a editora Salvat Pra trazer essa coleção aqui Dos Vingadores E isso é do Jorge Pérez e do... Cut Busy É que isso Então, são os três volumes aqui Né, o pessoal tava perguntando na... Na... Quando eu postei a foto lá Que histórias que tem? Aí tem aqui o volume... Esse terceiro volume aqui é o Lendas Vivas O segundo volume aqui é o Pultron Ilimitado E o primeiro aqui é o Avante Vingadores Só com a siqueira dá boa, hein? É, e eu ainda coloquei lá no site É... Todas as edições, né? Então se você tá ocupado em quais revistas Saiu, só olhar no site que tá numerado certinho Todos que tem aqui, né? Exatamente Tem também, ó Pra quem gosta do Cap Capitão América E é do Mark Waite Exatamente E o Modest Park é um ótimo autor, né? É, olha só que bela coleção E ainda tem o Box É, essa aqui tem o Box Eu não trouxe a outra com Box Porque não tinha o Box Tá botado, né? A gente queria É, mas é um Box bem bacana Bem bacana mesmo do Capitão América Número 1 Velhos Soldados Nunca Morrem Número... Calma aí Vamos entrar 2, né? Um Homem Perdido no Tempo Vol. 2 E Vol. 3 O Guardião da Liberdade Pra quem gosta de roubar Da forma uma roubadinha legal, pessoal Esse Homem Perdido no Tempo Fala do quê? Não deu? Acho que é o Capitão América Entrando numa loja de quadrinhos Em 2021 Que ele é do One Piece 1 Nossa, isso acontece pouco, né? Acontece pouco Boa, a primeira do Me Ajuda É, isso acontece pouco Mas é, mas é Vamos torcer para os relançamentos, né? Relançando essa Panini É isso aí É, por falar em Panini Vamos falar aqui Dessas coleções aqui, ó Do Fast Food, né? Aqui Vamos, eu começo Death Metal 3 Lembrando que essa daqui fecha em 7 Em 7 No Terminal Verde 13 O último da fase do Grant Morrison E aqui, ó A gente tem O Linha da Justiça Número 9 Que na verdade é o 54 de lançamento, né? Já começa uma saga nova aqui Inverno Sem Fim Em 3 partes Em 3 partes Em 3 partes E aqui, ó Lady Constantine Número 1 Número 1 Vamos ver Eu não cheguei a dar uma olhada Vamos ver se é bom Deu o comentário da galera E agora... Isso aqui que praticamente acabou, né? Esse pelo menos o Palestina, né? O Palestina Que demorou um pouquinho, mas chegou E assim, vendeu bastante, cara Vendeu muito na pré-venda A gente só tem isso aqui Praticamente É, mas semana que vem vai chegar mais Mas então Esse daqui é o último do site Porque lá na loja também tinha Tinha mais um Vendeu Vendeu? É, pra você ter uma noção A gente pegou bastante Só que demorou pra chegar E a gente chegou lá Pré-venda rolando Pré-venda rolando Exato Como a pré-venda estendeu Vendeu mais A hora que chegou E a gente começou a separar os pedidos Pra pré-venda Praticamente tudo pra pré-venda Então você que comprou na pré-venda É muito importante Porque você consegue comprar Com 30% de desconto Ele ainda tá com desconto Tá com 20% É um desconto muito bom Né? Mas é importante comprar na pré-venda Outra coisa que tava em pré-venda E que chegou É isso daqui O Income Negro Muito bom também Da editora Vemeta Do Matt Johnson E do Warren Police Aliás Esses dois aqui Eles são Relato Pra quem tá estudando jornalismo É muito bom, né? Esse daqui Ele fala De um período Não muito distante Nos Estados Unidos Mais ou menos Dos anos 30 40 Que ainda rolava muito Linchamento De negros E tudo E Tem um jornalista Que tava Tá no caso Querendo Levar esses casos À tona Porque eles não estavam Mais sendo noticiados Então aquilo que Aquilo que não é notícia Acabava não existindo É praticamente isso É E o pessoal tava comendo O pão que o diabo amassou Outra coisa É esse daqui O Palestina Do Juiz Saco Também Ele é Basicamente Um relato jornalístico Sim Então ele fala Da situação das pessoas Na Palestina E tudo Um tema Sempre Atual E premiadíssimo E premiadíssimo E premiadíssimo Se não me engano Ele ganhou o Pulitzer Com isso, né? Então Eu não tenho certeza É Isso aqui, ó Sensacional O Juiz Saco Também já escreveu Notas sobre Gaza Notas sobre Gaza Reportagens Sarajevo Já escreveu Muita coisa Muita coisa bacana Vamos lá É importante dizer o seguinte Também A gente tá com uma promoção De descontos progressivos No nosso site E também aqui na nossa loja Como é que funciona a promoção? Então A partir de 3 itens Você consegue 5% de desconto 4 itens 10% A partir de 5 15% Claro que itens já Com desconto não entram Na promoção E lembrando também Que a partir de 200 reais É frete grátis Para todo o Brasil, né? Exatamente E Compra por onde? Pelo nosso site Comicbook.com.br Enviemos para o país inteiro, pessoal Então tem Desculpa para não comprar, hein? É isso aí Então, ó Galera Não se esqueçam de Curtir esse vídeo aqui Se você não é inscrito No canal Se inscreva Certo? Entra aí Nas nossas redes sociais Facebook Instagram também Segue a gente Porque a gente tá sempre postando tudo Tá? Chegando lá Beleza? Você tá meio triste hoje É culpa da academia Academia, olha só Sendo moído Acabou o meu cara O TACO normado, hein? Foi nem gripado também Nossa Exatamente O TACO tá sofrendo hoje Tá sofrendo, tá sofrendo hoje Mas é isso aí Gostaria de dizer Por último E não menos importante Que esse programa aqui É patrocinado pela camisetaria As Baratas A melhor camisetaria Desse Brasil É a melhor mesmo Você tá de amaranjo hoje de novo? Ele adora esse comigo Eu adoro essa camiseta É, cuidado A gente morre Cuidado que o pessoal vai começar a falar Então é isso aí pessoal Se você quiser vir aqui na loja A gente fica na rua Tijuco Preto número 361 Pertinho do metrô Tatuapé Aqui em São Paulo Se você quiser também Preferir Você pode comprar pelo nosso site Pedir pra retirar aqui na loja Você meio que já garante as coisas Que estão chegando Que estão esgotando rápido E aí você vem aqui um dia Pode pedir pra retirar E tá tudo certo Beleza? Algum recado final? Não, tá tranquilo Só lembrando, né? Que só vem pra retirar Pode receber um e-mail Confirmando que está disponível Pra retirar Mas apenas isso Então é isso aí Galera Boa sexta-feira aí pra vocês E vinte semanas Valeu Se vacine Bota o hino da Rússia e Billy